Devagarinho sentei E com jeitinho travei Te prometi um chá E joga o creme só pra gente adocicar O chá vai derrubar Descansa aqui, já já te acordo com outro chá O chá vai derrubar Descansa aqui, já já te acordo com outro chá Bom dia Toma, toma, toma chá 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 Toma, toma chá Toma, toma chá Você gosta? Toma, toma chá Se te coloco na minha lista do chá Toma, toma, toma Toma, toma, toma chá 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 Jamais?